Oi, oi pessoal, oi, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vai ser o vídeo que eu vou estar acertando o corte do meu cabelo, né? Acertando as pontinhas, porque eu fiz a progressiva, mas ficou com as pontinhas aqui, outras lá E no vídeo de hoje eu vou estar acertando isso aqui com vocês, eu sei que vocês gostam muito de ver e acompanhar Então eu resolvi gravar aqui, se você já gosta desse tipo de vídeo, não deixe de deixar o seu like aí embaixo Que é muito importante, então eu não deixe de se inscrever aqui no canal pra não perder nada Que sai aqui todas as semanas, que eu estou sempre postando Então é isso, sem mais delongas, bora lá pro vídeo de hoje Então galera, meu cabelo está aqui presinho, eu vou soltar ele pra vocês verem Eu vou precisar deixar ele bem retinho, né? Porque ele precisa estar bem alinhadinho pra conseguir fazer o corte direito, não cortar coisa errada Eu vou mostrar pra vocês, porque aqui ele está seco, natural, só não é uma fonte de calor, né? Então ele secou do jeito dele Então aqui ele ficou, olha, com as pontinhas bem pra fora Deixa eu piquear pra vocês verem Com as pontinhas pra fora, assim, todo desregulado Então eu vou ter que regular, deixar ele bem retinho mesmo Pra gente poder ver onde vai tirar, o que é que vai fazer, né? Tudo direitinho, mas enfim, ele está assim, ó, o cabelo Eu não quero, né? Como você jurou, ele deu uma crescidinha Eu não quero fazer o mesmo corte que eu fiz anteriormente Eu quero simplesmente dar uma manutenção Tirar, assim, as pontinhas ressecadinhas, sabe? Que deu, assim, uma despontadinha Só tirar essas pontinhas despontadas mesmo Porque também, ó, a última vez que eu cortei ele já tem bastante tempo Então eu já estava precisando realmente dar uma retocada nas pontinhas, né? Pra sempre ficar bonito, saudável Então eu vou aproveitar e vou fazer isso hoje Então eu vou deixar ele retinho aqui agora pra gente poder ver como que ele está atrás, né? Direitinho Vou deixar ele retinho com a prancha mesmo, não tem outra opção Vou usar aqui, gente, minha pranchinha Que ela é mais basiquinha, né? Vou usar ela na temperatura mais baixinha que tem Só pra deixar ele reto, essa parte aqui Pra gente poder conseguir visualizar direito e cortar direito, né? Porque cortar o cabelo da direita, porque ele está aqui todo pra fora, assim, todo estranho, não dá Então eu vou ligar ela aqui agora, né, gente? Vou ligar ela aqui e vou deixar ela aqui na temperatura 140 Aqui mesmo, a gente olhando pro lado, porque meu espelho auxiliar está aqui Aí eu preciso me ver, né, pra ver o que eu vou arrumar aqui Quem vai cortar pra mim novamente, né? Que vai ser meu marido igual foi da outra vez Porque não tem como eu cortar aqui atrás sozinha E eu acho assim, eu já cortei sozinha antes, mas eu prefiro que ele corte porque eu quero retinho, sabe? Então dá pra ter uma noção melhor E na frente, aqui na franja, ó Eu vou dar acertada sozinha, tá vendo? Tá com essas pontinhas aqui, ó Com essas pontinhas sequinhas Então aqui dá pra mim fazer sozinha porque aqui eu tô me olhando Então dá pra mim fazer sozinha essa parte Mas eu tô muito ansiosa pra ver como que vai ficar esse corte, gente Tô ansiosa, como eu falei com vocês, né? Eu não quero tirar comprimento Claro que não Mas também tem que dar uma saúde para os fios, né? Não dá pra ficar assim Com as pontinhas secas Porque acaba que vai deixando o cabelo feio, né? Então, vou ler aqui assim, minha chapinha já esquentou Olha, já esquentou Tá nos 140 Tá nem pegando Então agora eu vou dar um jeitinho aqui de deixar esse cabelo bem retinho E já volto aqui com vocês Então, gente Assim que ficou o meu cabelo Depois que eu deixei ele todo reto com a prancha Vocês podem ver que ele não tá despontado Com nenhum buraco Nem nada do tipo É por isso que eu falei com vocês Que é um corte mais de manutenção mesmo Pra tirar as pontinhas bem lá do final Que sempre ficam sequinhas mesmo Por conta do dia a dia, né? Das agressões aí Então, só pra dar aí esse cortezinho Vou iniciar agora O corte da parte da frente do meu cabelo Que é essa daí que vocês estão vendo, ó A franja que tava bem despontada Como vocês podem ver E tava com essas pontinhas bem assim despontadas e sequinhas, tá? Todo o cabelo estava com as pontinhas sequinhas assim Por isso, decidi fazer um mini corte, né? O corte de manutenção, no caso Que aí é só pra deixar o cabelo mais saudável mesmo, né? Então, eu pego ali Pintei o desço ali Até mais ou menos aonde eu vou cortar Essa quantidade aí, mais ou menos Que são as pontinhas secas ali da frente E eu pego a tesoura e corto Nessa parte da frente A minha franja, né? Eu consegui cortar sozinha Por isso que a parte de trás Eu chamei meu marido pra me ajudar Porque eu não ia conseguir, né? Como eu falei com vocês Mas a parte da frente, ó Eu consegui cortar sozinha direitinho Tirar as pontinhas secas E olha só como que já dá Uma diferença maravilhosa no cabelo, gente Por isso, assim, que eu gosto Nem precisa de tirar as pontinhas As pontinhas lá do finalzinho mesmo Mas tá tirando Porque já dá uma diferença Muito, muito, muito boa no cabelo Já dá aquela força pro cabelo, né? Olha só como que ficou bem bacana Essa parte da frente Que eu cortei Olha só Um lado que eu ainda não cortei E o lado que eu já cortei Né? Como que dá, assim Uma diferença super grande Então eu acho super válido Antes eu não pensava assim Como vocês sabem, né? Raramente Só quando era caso Necessidade mesmo Mas hoje eu tô gostando, assim De dar essa manutenção Pro cabelo E ficando cada dia mais bonito Mais forte, né? Crescer com força E tudo Como é quase nada mesmo Então não atrapalha nada No comprimento, né? Como eu falei com vocês Que eu não queria tirar Comprimento Mas mesmo Em questão A saúde Do fio Então da mesma forma Que eu fiz de um lado Eu faço do outro E olha só Como que ficou Aí eu vou acertando As partezinhas Que ficaram despontadas É ainda, né? Com a tesoura Até ficar tudo retinho Assim, mais ou menos Do meu gosto Lembrando que aqui Gente, fazendo em casa Mesmo Fica mais ou menos Não fica aquela perfeição Mas pra mim Já tá ótimo E a parte da frente Ficou assim Agora Vamos partir Para a parte de trás Vamos cortar aí A parte de trás Do cabelo Graças a Deus Ele cresceu sem falhas Fiquei muito contente Com isso Sinal que os tratamentos Estavam dando certo E eu pedi aí Pro meu marido Cortar pra mim Um centímetro Ele cortou até um pouquinho Mais acima Mas tudo bem Mas eu pedi pra ele Cortar um centímetro Essa quantidade Que ele cortou Tá ótimo Tirou todas as pontinhas Secas Mesmo que tava no cabelo Deu um pezinho a mais Realmente ficou Maravilhoso Vocês vão ver aí No final Como que o cabelo fica E eu gosto muito Do corte reto Gosto muito Do meu cabelo Corte reto Acho que super combina Por isso Eu sempre faço O corte reto Não caço Inventar muito Não Porque pra mim O corte reto É o melhor Prontinho Gente Ó Ficou assim o resultado Cabelo super soltinho É como vocês viram aí A parte de trás Também Assim eu gostei Gente Dá uma leveza a mais Pro cabelo Quando a gente tira Essas pontinhas velhas Que já tão acabadas Então É muito bom Sempre tá Dando uma manutenção Isso aqui eu chamo De corte manutenção Que é pra Você dá assim Aquela manutençãozinha Pra ele ficar Legalzinho Agora eu vou Só dar uma modelada Aqui Porque ele fica Assim também Vai legal Vou dar uma modelada Aqui E volto pra finalizar O vídeo Com vocês E esse foi o resultado A mim Não tirou muito No comprimento O cabelo Ficou mais cheio Ficou mais pesado Com mais vida Né E agora ele vai crescer Com mais força Porque eu tirei As pontinhas sequinhas Lá de baixo Assim Só faz bem Pra saúde do cabelo Eu gostei Demais Gente E aí O que vocês acharam? E foi isso Gente O resultado do corte Eu gostei demais O cabelo ficou Bem mais pesadinho Assim Um arraso Né Então se você gostou Do vídeo de hoje Não deixe de deixar O seu like Nem se inscrever Aqui no canal Tá E nem de ativar O sininho Pra receber todas As notificações Das postagens Tá gente Então é isso Tchau tchau Um grande beijo Pra todos vocês E até O próximo vídeo